E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de The Witcher 3 Mano, que que é isso? Campana aí, você tá bem, cara? Tá, vamos estar aqui que está curtindo a nossa campanha Bora lá, fazer um fast travel aqui maroto Cadê a cidade? E já tá bem de noite, olha, 10 e 17 Vamos embora, Vestemir Jennifer está em Vizima, tenho alguns amigos lá, então Algo errado Olhe em volta, problemas começando Está na hora de partirmos Vou comprar alguns suprimentos para a jornada Aí nós vamos Geralt, devíamos ficar fora disso, só dessa vez O que aconteceu com os lírios? Tirei eles de lá Tirou eles? Para pendurar um sol dourado no lugar? Eu não posso mostrar cores temerianas Eles vão colocar fogo na taverna Talvez seja verdade o que dizem Que você gosta dos imperiais É uma vadia de Nilfgaard? Vou deixar essa passar Eu sei que a dor consome seu coração Não sabes de nada Eles enforcaram minha irmã Arrastaram ela para fora do convento como um cachorro Disseram que Nilfgaard não é lugar para superstição Que eles não tem medo da ira dos deuses E você? Você tem medo? Se não fosse a Annie Seu filho teria se enforcado no próprio cordão umbilical Você deve seu filho e a minha irmã atender ao nascimento E você não tem medo da ira dos deuses? Você não tem medo? Sua puta! Me deixe em paz! Reconhece esse medalhão? Você sabe o que ele significa? Para trás! Tudo bem Dizem que bruxos roubam crianças É verdade O que o imperador prometeu para vocês? Sua terra? Como ele fez com os elfos? Saiam! Todos vocês Nós não vamos a lugar nenhum E você também não Eles não vão recuar agora Posso ver Juntos! Correto! Já era! Bruncharia de merda Tá tudo bem Acabou Vá embora! Me deixe em paz! Viu o rosto? Pelos deuses! Fora! E não volte nunca mais! E não queríamos nos envolver Venha! Vamos embora! Aquela briga Não fomos nós que começamos Desculpas 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 Você não mudou nada Je... Jennifer Como... Eu recebi um relatório Sobre um bruxo Que apareceu em Pomar Branco Sabia que era você Procurando por mim Eu podia ter esperado Até você ter me encontrado Mas você me conhece Paciência nunca foi o meu forte É... Bom te ver, Geralt Eu... Eu até te abraçaria Se você não estivesse coberto de sangue Desculpa Não estava esperando te ver Pra ser sincero Não era bem assim Que eu imaginava Que fôssemos nos encontrar Como você imaginou? Ele não imaginava Que você teria uma escolta De Nifkart Não me entenda mal, Jennifer Estou feliz em te ver Mas acho que você nos deve Uma explicação E eu irei fornecê-la Em Visima Preparem seus cavalos Podemos conversar aqui Há palmares encantadores Aqui perto Florescendo ainda Então mal dá pra sentir O cheiro dos cadáveres Uma proposta tentadora Infelizmente eu devo dizer não Sabe, alguém o aguarda em Visima Alguém que não gosta Alguém que não gosta de ficar esperando Se pudesse Deve ter sido uma puta de uma proposta então Não há muitas coisas que fariam você abrir mão da liberdade E ainda menos pessoas Quanto antes partirmos De volta atrás dos grossos muros da cidade O quanto antes Alguém que não gosta de ficar esperando Alguém que não gosta de ficar esperando Alguém que não gosta de ficar esperando Sabe, sonhei com você recentemente Conhecendo você Provavelmente foi indecente Só o começo Mas depois Mas depois Alguém que é isso Alguém que é isso Alguém que é isso Falaremos sobre isso amanhã, tudo bem? Após a audiência Enquanto buscava Jennifer, sua amiga e paixão do passado Geralt se aproximou da vida de Pomar Brown A feiticeira parecia estar poucos passos adiante Mas ela continuava esquiva Por fim, com a ajuda do comandante da guarnição de Nilfgaard Geralt descobriu que Jen estava na verdade em Visima A feiticeira parecia estará na verdade em dia A feiticeira parecia estará na verdade em dia E aí E aí E aí E aí Deve ser o suficiente Acha que em mim se importa se estou limpo? O cavalheiro apenas irá se referir à sua majestade imperial pelo seu título completo O cavalheiro se sentará na berger No que? Naquela cadeira Clédric, por favor, barbeie o cavalheiro, costeletas em meia polegada Qual é o problema com a minha barba? Sempre achei que ela acrescentava a minha dignidade E acrescenta Porém, ela também diminui sua elegância E Nilfgaard não consideramos barbas atraentes Especialmente barbas infestadas de piolhos Estou na estrada há algum tempo Tudo bem, faça o que quiser Incline a cabeça para trás, por favor E sente-se parado Como está indo os preparativos para a audiência? Estão prosseguindo conforme o planejado? Sim, general O cavalheiro ficará mais ou menos apresentável Quem é esse cara? É um barbeiro também? Não Morvran Vorres Comandante da divisão Alba A escolta de Jennifer Eles eram meus homens, todos eles Certamente eram Pois nenhum voltou para a vízima, voltou Realmente fico imaginando o que aconteceu na estrada ontem Talvez possa esclarecer Você tem tempo E uma lâmina na garganta A Caçadas matou A cavalaria de aparições correndo pelo céu noturno Esses presságios da guerra dos quais os camponeses falam Espera que eu acredite nisso? Frantamente Eu não ligo a mínima Nórdicos Podemos dar banhos, fazer suas barbas e vesti-los Mas ensinar modos Isso será um desafio Foi um prazer conhecê-lo também Pronto Devo barbeá-lo mais uma vez no sentido contrário? Não Ele mesmo já vai muito no sentido contrário É o suficiente Adeus, bruxo Ou melhor Até breve Bom Agora o cavalheiro pode vestir-se Infelizmente eu não recebi as medidas exatas Se as vestimentas estiverem apertadas Nosso alfaiate irá ajustá-las Onde estão minhas roupas? Onde deveriam ter ido muito tempo atrás Com a lavanderia Elas serão devolvidas a você após a audiência Limpas e enrijecidas O cavalheiro irá me dizer assim que escolher um traje Vista-se e converse com o camareiro Eu vou ter que escolher um traje aqui São parecidos todos E dizem que as roupas não são o que fazem o homem O traje agrada ao cavalheiro Um gibão com taxas e uma espada nas costas Isso iria me agradar Mas bem Quando é em Nilfgaard Sim É um ditado E agora? Passar pó no nariz? Não é necessário A texta do cavalheiro já é clara o suficiente O cavalheiro irá ficar perante o governante do norte e do sul Devo confirmar se ele sabe como fazer uma reverência Não sou um bárbaro Eu sei como fazer uma referência Por favor Demonstre Isso, senhor É uma reverência que pode ser feita para uma meretriz em uma esquina Não ao imperador de Nilfgaard Por favor, observe Perna esticada Mão reta Cabeça para baixo Queixo no peito O cavalheiro irá ensaiar Por favor, essa não é nem a hora nem o local para tais travessuras O cavalheiro irá observar O cavalheiro irá observar com cuidado Perna esticada Mão reta Cabeça para baixo Queixo no peito O cavalheiro irá ensaiar É mão direita ou esquerda ou esquerda ou esquerda? Acho que é mão esquerda Errado, errado, errado Não Mais uma vez Perna esticada Mão reta Cabeça para baixo Queixo no peito O cavalheiro irá ensaiar Só pode ser brincadeira De forma alguma Estou mortalmente sério O cavalheiro sabe a pena para a falta de etiqueta na presença do imperador? Duzenta esticotadas Eu não desejo isso para ele Então não permitirei que ele saia até eu estar confiante de que ele sabe como se comportar Falta ali fluidez e graça Mas nós aprendemos a esperar menos dos nórdicos Venha comigo O cavalheiro irá se direcionar ao imperador Somente quando lhe for pedido e usando o título apropriado Vossa arque, magnificência Vejo que o cavalheiro está com humor para brincadeiras Temo que o imperador não compartilhe dessa disposição Vossa majestade Será suficiente Dito em voz alta, com clareza e com respeito Reverencia Reverencia Vossa majestade imperial Achei que tu não abaixavas a cabeça para homem algum Não queria decepcionar o camareiro Somos amigos Imagino que você não tenha me convocado aqui para ficar lembrando dos bons velhos dias Então... Silêncio Silêncio Minha filha Cirila Ela retornou E está em perigo A caçada selvagem a persegue Irás encontrá-la E trazê-la para mim Tem certeza? Ciri foi embora Foi para bem Bem longe Acreditas que eu mandaria te arrastarem até aqui no meio de uma guerra para discutir um boato? Eu acho que qualquer um pode estar errado, até o imperador Havia-me esquecido do quão insolente pode ser Não possuo o tempo para te convencer, nem o desejo na verdade Jennifer o fará após a audiência Quantos homens há no seu exército? Vinte mil? Trinta? Então por que eu... Sabes o porquê? Porque ela confia em ti Ela confia em mim, sim Então me diga por que você está procurando por ela Duvido que é para compensar todos aqueles anos perdidos Por razões de estado, como sempre Chega dessa provocação Irás concordar de qualquer forma Se não por outro motivo Pelo fato de que pagarei Mais do que recebes costumeiramente por um contrato Consideravelmente mais Preciso de informação, não motivação Ciri, ela deixa poucos rastros Ela vai ser difícil de encontrar Meu grupo de espiões irá te ajudar Conta com eles e com meu exército Caso surja necessidade Jennifer irá te dizer o resto Essa audiência terminou Menedig Leve-o até a feiticeira Me siga se isso agradar ao cavalheiro Por favor, fique perto Muitos convidados nobres encontram-se no palácio Aos quais o cavalheiro Causa nojo Não deve atender Rápido O que? Eu queria conversar logo pela manhã Acalma-se O que? O que? Que é isso que tu estás falando, soldado? Eu sou Everard Segundo, príncipe de Elan. Não só me faz esperar aqui como um pedido de comprar, mas da companhia de quem? Everard Segundo! Gigante esse lugar em cara. Vamo lá conversar com a Yennifer. Geralt, essa túnica, você está muito elegante. Não vejo a hora de tirar. Eu consideraria isso uma proposta sob circunstâncias diferentes. Uma que eu até aceitaria, mas temos assuntos a tratar. Agora você entende por que estou na corte de Yennifer? Aham, e parece que agora estamos no mesmo barco. Ciri, ela voltou mesmo. Ele não pode estar enganado. Olha, essa é mais ou menos a aparência dela agora. Ou é o que nossos agentes alegam? Nossa pequena bruxa virou uma mocinha. Olha só pra isso. Ela cresceu. Faz anos desde que vocês treinaram juntos em Kaer Morhen. Muita coisa mudou. Você não mudou nem um pouco. Eu senti falta desses elogios desajeitados em seus. Mas vamos nos concentrar na Ciri, certo? E Mir disse que a caçada selvagem está atrás dela. Eu acharia isso difícil de se acreditar antes do que aconteceu ontem. Como eles nos astrearam? Por minha causa. Veja bem, eu passei meses procurando pela Ciri. Usando feitiços de localização, aruspícios, geomancia, qualquer coisa na verdade. Eu sabia que a caçada selvagem poderia sentir, talvez até me encontrar, mas eu achei que tinha enganado eles. Bem, acho que você estava errada. Sim, eu e senti no meu rastro, me caçando por algum tempo. Se não fossem você e os soldados de Mir, eles teriam conseguido que estavam atrás. Não posso arriscar outro encontro como esse. Hora de parar com a magia. Usar métodos mais tradicionais. Usar o melhor rastreador que eu conheço. Você deve encontrá-la, Geralt. Antes que a caçada selvagem a encontre. Onde a Ciri foi vista, exatamente? Em dois lugares. Velen e Novigrad. O rastro em Velen é o mais promissor. Você deveria ir para lá primeiro. Pergunte por um mercador chamado Hendrick na estalagem na Encruzilhada. Um dos agentes do Imperador. Ele deve entrar em contato com você. É isso? Sem senhas nem apertos de mãos secretos? Nada. Me desculpe por estragar sua diversão. Essas fantasias de menino sobre a arte da espionagem. Tudo que temos em Novigrad são relatórios sem confirmação, rumores. Mas lá você terá a ajuda da nossa conhecida em comum. Tris Marigold. Aparentemente ela tem um aposento aconchegante na praça principal. É claro que ela vai ficar encantada em me ver. E você? O que você vai fazer? Eu irei navegar para Skellig. Houve uma explosão de magia lá recentemente. Explodiu metade de uma floresta. Acredito que isso teve algo a ver com a Ciri. Estarei em Caerthrold. Junte-se a mim depois que descobrir alguma coisa. Uma coisa antes de irmos. Por que você não entrou em contato comigo? Não precisava de mim. Nem ao menos queria me ver. Eu não queria estragar as coisas. Eu soube que você e Tris faziam um belo casal. Jen, eu perdi a memória. Sério? Essa é a sua desculpa. Chega disso certo. Não é o que você pensa ou me ajudou a entender o quanto eu te amo. Não quero ouvir nada disso. Acho que isso significa que vamos nos separar de novo. Não é o que prefiro, mas entendo. O tempo está correndo. Está mesmo. Então, por que não te teletransporto para Velen? Te levo para lá imediatamente. De jeito nenhum. Eu vou a cavalo assim que me trocar. Como preferir. E você fica realmente muito elegante com o veludo preto. Acha mesmo? Talvez eu possa revestir um pouco da minha armadura com ele. Boa sorte, Jennifer. Te desejo mesmo. E se quiser descobrir o que aconteceu no mundo enquanto você e Vesemir vagavam por terras selvagens, fale com o embaixador Varatria. É ele ali. Geralt, eu sei que estamos em época de guerra e tudo mais. Mas tente não ser um herói, está bem? Só verifique essas pistas e venha até mim. Inteiro. Estarei esperando por você. Como posso servir ao Cavalheiro? Devolvendo minhas coisas. Cítrico e cravos. A fragrância irá manter o manto do Cavalheiro fresco por um tempo maior. Aham. Muito obrigado. O Imperador não é conhecido pela sua paciência. Ele quer sua filha de volta sã e salva, o mais breve possível. É. Ele mencionou algo do tipo. Até logo. E sem onde eu não quero. E aí E aí Beleza, então, tipo, completamos aqui a missão Então eu vou estar finalizando o vídeo por aqui já antes de estar continuando Vou começar essa missão no vídeo que vem Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né, clique em gostei dos seus favoritos compartilhe os seus sedentos sociais para ajudar na divulgação do canal de Sete e Taos Deixa um comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também Bom, então, pessoas, até a próxima Falou-se In Japan Hey hey look Out in the streets Don't you see the man It's Captain Mikey Hey hey look Can't break you No No